Obrigado, meus amigos! É isso! Valeu, Diniz! Valeu, Mansur, vai pagar a pizza hoje. Opa! Não vai. É... Já vai estar fechado quando acabar. Vamos pedir, vamos pedir. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Ô, Alex, você sabe que a gente estava conversando aqui no programa de ontem, né, Mansur? Isso. Eu, você e a Jéssica, e eu citei a admiração do... Na clara, do Felipe Luiz, ele já deu diversas entrevistas falando da admiração que ele tem pelo trabalho que foi feito pelo Jorge Jesus, né, quando ele teve a oportunidade de ser treinado pelo português no Flamengo. E hoje deu pra ver algumas semelhanças, né? Claro que é apenas o primeiro jogo, mas, por exemplo, a pressão na saída de bola do adversário, enquanto teve fôlego, o Flamengo conseguiu fazer muito bem no primeiro tempo, muito bem encaixada. O Corinthians teve muita dificuldade pra se estabelecer no campo de ataque. Uma outra coisa, a tentativa de aproximar Bruno Henrique e Gabigol, eles como dupla, por dentro, o Gabigol, o Bruno Henrique quase nunca tão aberto lá, encostado na linha lateral. Apesar de receber algumas bolas lá, mas o sincronismo de morrer. E a passagem dos laterais. Hoje o Alexandre foi quase um ponta no primeiro tempo ali, jogou muito, ultrapassando toda hora, pra mim foi o melhor jogador em campo, o Alexandre fez um grande jogo, além do gol, né, mas fez um ótimo jogo. Tenho a impressão de que há algumas coisas aí pra serem, além da linha alta, né, que o Jesus também usava da defesa citado pelo Mansur. Mas é aí que acompanha também, vamos pegar. É lógico que, se a gente for imaginar, o ambiente, ele tava assim, pesado. Você faz uma troca e ainda vem o Felipe, com esse pouco tempo dele de treinador, mas com respeito para com algo especial que ele tinha de leitura e tudo. E essa experiência que ele pegou nesses seis, sete meses como treinador já deu realmente também uma base. Isso mudou também a energia dos atletas, do ambiente, que eu até achei o Maracanã mais vazio do que, de repente, eu acredito que ele estaria, né? Isso é um ponto que... E aí tem a questão de preço, algumas coisas, enfim. Isso é um ponto que precisa ser... Mas aí que tá o detalhe. Por isso que fala. Tem coisas de todos os treinadores que você pode usar. E, ao mesmo tempo, essa questão que o Jesus, ele trouxe na época pra gente aqui no Brasil e pra esse time do Flamengo, que é um time talentoso, é um jogo... Não é somente um jogo objetivo. O que a gente viu hoje? Um jogo, sim, objetivo. Mas só que um jogo ele consegue ser objetivo a partir do momento que você tá bem posicionado e você tem sincronizado esses movimentos. E a bola, ela corre pra frente. Se ela vem pra trás, é pra dar um suporte pra ela ir realmente pra frente. E os movimentos de atacar espaço tiveram realmente mais do que tava se tendo. Aí fala-se do vídeo. O vídeo é um baita de um treino pra se fazer, né? É porque é muito claro você ver a imagem com marcações que tem hoje nas plataformas. Então, facilita. Então, ele é um treino que você não consegue, nesses dias todos, treinar tudo que tem e, ao mesmo tempo, falta tempo. Então, o Felipe, ele trouxe algo que ele falou e é o que gosta. Eu também gosto, acredito que a maioria, de realmente você estar lá fazendo isso. Óbvio que, de repente, pode ser que esse time do Flamengo hoje, do jeito que estava, ele não esteja preparado pra fazer isso o tempo todo, apesar que ninguém consegue fazer nessa intensidade que foi feita o tempo todo. E a linha de trás alta demonstra a organização. Que se eu tenho a linha de frente alta, eu preciso ter realmente encaixado pra poder seguir. Vamos ouvir o míster, né? Pois é, o Alex daqui a pouco completa a análise, né? Assim como o Mansur, vai trazer os detalhes, análise tática e tudo mais, porque a gente já viu ali que Felipe Luiz, o novo técnico do Flamengo,